Neste vídeo, quero dar-vos a conhecer alguma terminologia que será útil quando discutirmos funções e invertibilidade. Além disso, de um modo mais geral, é uma terminologia que vão ouvir ao longo do vosso percurso em matemática. Imaginemos que temos uma função f, que é uma aplicação do conjunto x no conjunto y. Já desenhámos estes diagramas várias vezes, mas nunca é demais. O conjunto x é o domínio. E o conjunto y é o conjunto de chegada. Lembrem-se, o conjunto de chegada é o conjunto a que pertencem as imagens de f. Não temos necessariamente de estabelecer correspondências com todos os elementos do conjunto de chegada. Mas todas as imagens de f têm que pertencer ao conjunto de chegada. Vejamos. Se tivermos um elemento aqui, f falou-a corresponder a um elemento do conjunto y no conjunto de chegada. A primeira ideia, o conceito que vos quero dar a conhecer, é o de função sobrejetiva. Sobrejetiva. Uma função é sobrejetiva se a cada elemento do conjunto de chegada, vou escrever assim, se para cada y, que é um elemento do meu conjunto de chegada, existe... Este é o símbolo que significa existir. pelo menos um... pelo menos um... x, que é o elemento de x, tal que... f de x é igual a y. Basicamente, diz-nos que qualquer y que escolhemos aqui, esse y é a imagem de f de pelo menos um dos x daqui. Por exemplo... Aliás, vou dar-vos um exemplo mais simples. Em vez de usar estas nuvens, suponhamos que temos um conjunto y assim. Suponhamos que o conjunto y tem quatro elementos. os elementos a, b, c e d. Este é o conjunto y. Agora, suponhamos que o conjunto x é assim. E tem os elementos 1, 2, 3 e 4. Para que a função f seja sobrejetiva, todos estes elementos terão de ser imagens por f de elementos do domínio x. O que significa isso? Se todos eles... Vou dar-vos alguns exemplos. Suponhamos que este corresponde a este. Que este corresponde a este. Que este corresponde a este. E vou acrescentar um quinto elemento. Que estes dois elementos correspondem a d. f de 4 é d. E f de 5 também. Este é um exemplo de função sobrejetiva. Estas setas definem a função f. Esta função é sobrejetiva. Porquê? Porque todos os elementos do conjunto de chegada, y, são a imagem por f de algum elemento do domínio x. Agora, vou dar-vos um exemplo de uma função que não é sobrejetiva. Vou acrescentar alguns elementos ao conjunto y. Imaginemos que y tem mais um elemento aqui chamado e. Agora, de repente, a função já não é sobrejetiva. Não sobrejetiva. E porquê? Porque há um elemento de y que não é imagem de elementos de x. Então, se vos disser que f é uma função sobrejetiva, significa que todos os elementos do conjunto y são a imagem por f de pelo menos um dos elementos do conjunto x. Os elementos podiam estar mapeados um para um. Vamos abordar isso com mais por menor no futuro. Podiam estar assim. E assim. Mas a definição diz que tem de existir pelo menos um, uma correspondência. Portanto, também podíamos ter dois elementos deste conjunto a corresponder a um deste. A condição para uma função ser sobrejetiva é que todos os elementos do conjunto de chegada estejam na imagem da função. Podemos escrever isto desta forma. A imagem de uma função sobrejetiva... Vou escrever aqui. Se dissermos que f é sobrejetiva, significa que a imagem de f... Lembrem-se. A imagem corresponde a todos os valores da função f. Significa que a imagem de f é igual a y. É igual a y. Já vimos que a imagem não tem de corresponder a todo o conjunto de chegada. Mas se a função for sobrejetiva, a imagem será igual ao conjunto de chegada. Todos os elementos do conjunto de chegada serão a imagem por f de algum elemento do domínio. Uma outra maneira de nos referirmos à imagem é contradomínio. O contradomínio de f é igual a y. Lembrem-se. Já vos expliquei a diferença quando falámos sobre funções pela primeira vez. A diferença entre conjunto de chegada e a imagem, ou contradomínio, é a seguinte. O conjunto de chegada é o conjunto onde podem estar as imagens da função. Mas nem todos os elementos do conjunto de chegada têm de estar na imagem da função. A imagem, ou contradomínio, é o subconjunto do conjunto de chegada formado por todos os valores que a função assume. Se calculássemos a função em todos os pontos do domínio, os valores obtidos constituiriam a imagem da função, a que também chamamos contradomínio. O termo imagem é mais usado no contexto álgebra linear. Mas se a imagem, ou contradomínio, for igual ao conjunto de chegada, se todos os elementos do conjunto de chegada forem imagem por f de algum elemento do domínio, estaremos perante uma função sobrejetiva. A próxima noção que vos quero dar a conhecer é o conceito de função injetiva. Função injetiva, ou de um para um. Vou voltar a desenhar o domínio e o conjunto de chegada. Suponhamos que este é o domínio e que este é o conjunto de chegada. Este é o conjunto X e este é o conjunto Y. Se dissermos que f é injetiva, f é injetiva, ou um para um, isso significa que, por cada valor que f assume, vou escrever de outra forma. Por cada valor de f, vou escrever de duas formas diferentes. Há um só elemento de X onde f tem esse valor. Há um só elemento de X que lhe corresponde. Ou também podemos dizer que, para cada elemento do conjunto de chegada, Y, vou escrever assim, para cada Y que pertence ao conjunto de chegada, Y, há, no máximo, um, no máximo, um, vou escrever no máximo um em maiúsculas, no máximo um X pertencente ao domínio X tal que f de X é igual a Y. Pode não haver nenhum elemento de X. Pode haver elementos do conjunto de chegada Y, como, por exemplo, este aqui, que não estão na imagem de F. Todos os outros estão, mas aquele não. Neste caso, a função não é sobrejetiva, porque temos aqui um elemento conjunto de chegada que não faz parte da imagem ou contradomínio. Não é um valor da função. Mas não deixaria de ser uma função injetiva, porque, para cada elemento da imagem ou contradomínio, há um só elemento do domínio que lhe corresponde. Quando é que uma função não é injetiva ou um para um? Se dois ou mais elementos do domínio tiverem a mesma imagem por F, isso significa que estamos perante uma função não injetiva. Função não injetiva. É isso que significa. Vou desenhar outro exemplo. Voltemos aqui atrás. Este exemplo. Quando acrescentei este E, a função deixou de ser sobrejetiva, uma vez que nem todos os elementos do conjunto Y estão na imagem de F. Mas será uma função injetiva? Não. Porque F4 e F5 são ambos D. E é isto que nos impede de a considerarmos sobrejetiva. Para que esta função passasse a ser sobrejetiva e injetiva, teríamos de apagar esta correspondência e fazer F5 igual a E. Agora as correspondências são todas de 1 para 1. Já não há dois elementos de X que correspondam a um mesmo elemento de Y. E agora todos os elementos de Y estão na imagem. Portanto, esta seria uma função sobrejetiva e injetiva.